Então pessoal o CapCut para o computador aí tinha lançado a versão né eu já trouxe um vídeo aí mostrando a versão do CapCut para PC porém agora ele atualizou como eu falei no vídeo anterior que ele atualizar para versão em português então agora tá muito melhor que essa versão em português e hoje eu vim trazer esse vídeo aí bem rápido mostrando como você pode atualizar sua versão para versão em português então primeiro de tudo você vai clicar no seu CapCut eu já tenho ele aqui instalado você vai acessar o CapCut depois de acessar você vai clicar lá em cima não tem Global settings ali em cima nessas configurações vai descer até a versão aqui e ele vai estar na opção de atualizar então vai aparecer aqui para atualizar depois de instalar essa nova versão levar atualizar feito isso você vai clicar aqui em atualizar e vai abrir a sua Microsoft Store que a sua loja e de aplicativo da Microsoft então você vai logar certinho né se não tiver logado se tiver logado ele já vai entrar diretamente e vai ter essa opção aqui de instalar né você vai esperar baixar depois que você atualizar o seu CapCut ele vai baixar aqui novamente ou na sua essa nova versão aqui você abre vai lá novamente em configurações vai em Global settings e aqui na última opção você vai escolher pela opção português que agora tá disponível que não tinha né e você clica em salvar e ele vai abrir novamente né você clica em restart que ele vai reiniciar o seu CapCut agora ele já reiniciou já mudou tudo aqui eu começar a criar já já ficou tudo em português Olha só que legal até as legendas automáticas agora você pode colocar que tá tudo em português ou arraste o material aqui para começar a criar se você ver no outro vídeo onde eu apresento mais detalhes sobre o CapCut ele tá todo em inglês né então eu trouxe essa atualização aí sobre o CapCut que é um excelente editor aí para você que trabalha com YouTube precisa editar seus vídeos e um editor bem mais leve que os outros gratuito e tem as mesmas funções e até mais do que as funções do celular YouTube agora tá te recomendando mais um vídeo e eu tenho certeza que vai ser tão bom quanto esse e aí E aí